Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, momento de esperança, amor, caridade. Sexta-feira, vigésima terceira semana do tempo comum, vinte de novembro de dois mil e vinte. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiveres. Jeremias vinte e nove, versículos onze quatorze, oração do dia. Senhor, nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a vós, o criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo décimo, versículos do oitavo ao onze. Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Pai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse, Deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 119, versículo 14 e outros versículos como 24, 72, 103, 111, 131, refrão 103a. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Repetamos. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Seguindo a vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Minha alegria, vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Como é doce o paladar, vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque é ela que alegra o coração. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Repetamos. Como é doce o paladar, vossa palavra, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 15, versículo 16. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 45 ao 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. É o sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br É uma reflexão, uma espécie de homilia feita por um leigo, um líder católico de uma comunidade. Todos os dias. Lucas 19, versículos 45 a 48. Em geral, nossos olhos se prendem ao espetacular. Até mesmo ao escandaloso. Aliás, este é o critério de nossos noticiários. As coisas comuns não dão notícia. A tela e as manchetes se ocupam do extraordinário. No caso deste evangelho, a notícia da TV daria destaque ao descontrole emocional do rabi da Galiléia. As câmeras iriam deter-se nas bancadas derrubadas ao solo aos animais dispersos pelo pátio do templo. Os comentaristas, no dia seguinte, iriam repercutir o verbo da moda, a reação indignada das autoridades religiosas. E assim, com tudo isso, deixaríamos de prestar atenção a uma frase essencial para nós. Jesus fica ensinando no templo todos os dias. Lucas 19, versículo 47. Sim, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A atuação de Jesus de Nazaré como mestre era uma ação de todos os dias. Todo aquele que passasse pelo pórtico de Salomão, conforme João 10, versículo 23. Segunda a segunda, iria ouvi-lo com seu convite à confiança no pai, que alimenta os pardais e veste os lírios do campo, que faz chover sobre justos e injustos. Ficaria sabendo do filho fugido que voltou à casa do pai e foi recebido com beijos e festas. Tomaria conhecimento de que um samaritano estrangeiro havia cuidado de um juteu ferido pelos assaltantes. Isso todos os dias. Todos os dias. Será que Jesus não se cansava? Será que não se deixava desanimar pela rotina? Será que ele não perdia a coragem diante da quadrilha mal intencionada de escribas e fariseus, que também ali compareciam todos os dias para estender-lhes suas arapucas? Pois Jesus é o nosso exemplo de perseverança, de permanência, de continuidade. Exemplo de continuidade, isso mesmo. Ou, para usar o termo paulino, nosso exemplo de hipomoné. Conforme Romanos, capítulo 2, versículo 7. Palavra que se costuma traduzir por paciência, perseverança, endurance, mas que designa uma condição da guerra, quando se combate com inferioridade de forças, mas não se desanima jamais. Não nos deixemos iludir, porém. Ele não perdeu a paciência. Ao trocar as palavras de cada dia pelo chicote, improvisado com cordas, Jesus de Nazaré continuava ensinando. É que existe a palavra profética, como Isaías junto ao rei Acás, Isaías, capítulo 7, versículo 10. E existe o gesto profético, como o cinto escondido no rochedo, Jeremias 13, ou o buraco na muralha, Ezequiel 12, versículo 5. Há momentos em que os ouvidos se tornam surdos à palavra sonora, e é necessário abrir os olhos dos surdos com gestos espetaculares, de modo que eles já não possam justificar se eu não sabia. Será que estamos ouvindo o que o Senhor nos diz? Será que estamos ouvindo o que Jesus nos diz? Ou será necessário novo chicote de cordas? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, versículo 20. Vamos agora ao santo do dia, a biografia, que é escrita pelo padre Evaldo César de Souza. Antes, eu quero dizer que podem utilizar os meus vídeos, os meus textos, nos meus endereços eletrônicos. Utilizem à vontade. Jesus quem mandou, ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, vem também de graça. Pois é, nós estamos fazendo aqui a obra de evangelização, salvando almas. Não vamos deixar que se percam muitas almas. Porque, infelizmente, muitas vão se perder por não aderir ao projeto do Cristo ressuscitado, do Cristo que nos salva. Você encontra os meus textos e vídeos no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no YouTube paulorroberto maciel Instagram paulorroberto maciel 6 barra O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a 12.com 20 de novembro é dia de Santo Edmundo localização Inglaterra Edmundo é o santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que nos documentos históricos. Os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, mas sobre sua origem poucas são as informações. Sabemos que Edmundo era cristão, filho do rei da Saxônia, que foi educado na Inglaterra. Aos 14 anos de idade tornou-se rei deste território. Era um tempo duríssimo por toda a Inglaterra. Agredida constantemente pelos bárbaros dinamarqueses que invadiam e saqueavam seus vilarejos. No ano de 869, os dinamarqueses irromperam uma grande invasão nos domínios do rei Edmundo. Para defender seu povo e o reino, ele reuniu seu pequeno exército e combateu os invasores mais equipados e em maior número. Desse modo, ele acabou como prisioneiro de seus opositores. Os dinamarqueses ofereceram ao rei Edmundo a possibilidade de manter sua vida e a coroa, caso renegasse a fé e se proclamasse vassalo. O rei rejeitou a proposta por duas vezes. Dessa maneira, selou seu destino. Morreu traspassado pelas flechas dos bárbaros pagãos no dia 20 de novembro de 870. Reflexão. A defesa da fé cristã custou a vida de muitos homens e mulheres ao longo da história. O sangue dos mártires irriga a vida da igreja e faz brotar continuamente novos missionários para a propagação da Boa Nova. Ainda hoje, somos chamados a buscar a união profunda com Cristo, fazendo dele a grande referência da nossa vida. Oração. Rezemos. Pai de justiça e bondade, que chamaste São Edmundo para testemunhar a fé no vosso nome e dispuseste toda a vida dele em função da evangelização, dai-nos seguir seus exemplos e nos converter sempre mais ao vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Jesus Cristo, a paz de Deus Todo-Poderoso, a paz do Espírito Santo. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica. Também temos outra expressão hebraica. El Shaddai, que significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá. Creia. Acredite. É o Deus do impossível, o nosso Deus. Peça e receberá. Só que não será no seu tempo, no Cronos. Será no tempo de Deus, no Cairós. Peça e receberá, se for para o seu bem. Deus sabe o que é bom para nós. E agora vamos clamar. Do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo. Maranata. Como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba. Ou Maranata. Como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor, Jesus. Vinde, Senhor. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Peça perdão. Tenha fé, esperança, amor. E quando ele voltar, vai te levar para o paraíso eterno. Onde haverá felicidade completa, em plenitude. Vinde, xalão, a paz. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Xalão, a paz. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor.